O Supremo Tribunal Federal está julgando a revista íntima e há um risco real de um libera-geral para entrega de celulares, de drogas e de armas em presídios se a revista íntima acabar. E eu já adianto para vocês, há maioria hoje no Supremo Tribunal Federal para acabar com revista íntima, o que obviamente dá margem para quê? Porque a gente sabe que isso acontece, porque nós já temos casos concretos disso acontecendo, porque nós temos vídeos disso acontecendo, inclusive eu vou pedir para que na medida do possível, claro, os nossos editores coloquem aqui imagens disso ao longo do vídeo, de que muitas vezes as pessoas utilizam, colocam nas suas peças íntimas de roupas, celulares, drogas, e eventualmente até facas, armas para você levar para dentro dos presídios, e o Supremo Tribunal Federal está julgando se isso é constitucional ou inconstitucional. Eu vou explicar isso para vocês logo depois que você se inscrever no canal para receber as notificações, que você clicar no sininho, aliás, para receber as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo para dar aquela força, e também você entrar nos nossos grupos de WhatsApp, participar dos nossos debates, participar da construção das nossas políticas públicas, enviar a sua sugestão de projetos de lei para o nosso Discord, entrar na Academia MBL para fazer parte dos nossos quadros que vão disputar eleição no ano que vem, vão disputar eleição em 2026, vão ajudar a construir o partido do Movimento Brasil Livre, e no Clube MBL também, que você vai receber notícias de bastidores exclusivas aí, antes de todo mundo, antes de veículos de imprensa sobre bastidores do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, tudo o que o MBL fica sabendo antes aqui em Brasília é repassado para aqueles que assinam o Clube, que além disso tem acesso aos nossos documentários, mini documentários, e que podem também ter acesso à nossa maravilhosa revista Valete. Também não posso esquecer, claro, do nosso evento, o Congresso do Movimento Brasil Livre de São Paulo. Em São Paulo, no Obelisco, nós vamos ter uma exibição do nosso documentário sobre a Revolução de 32, também um painel para você debater, para você fazer as perguntas, como todos os congressos do Movimento Brasil Livre, para você saber em que pé nós estamos, e para você saber também o debate de políticas públicas, de estratégias políticas que nós estamos tendo ao redor de todo o país. Muito bem, o Supremo Tribunal Federal, ele está julgando a legalidade da revista íntima, a constitucionalidade da revista íntima a visitantes em presídios e se as provas obtidas com o procedimento são ilícitas. Ou seja, o Supremo não só está julgando se pode ou se não pode ter revista íntima, ele está julgando se tiver uma revista íntima e o sujeito for pego levando um celular, levar, levando uma faca, levando um carregador de celular, levando droga para dentro do presídio, levando informação para a chefe de facção criminosa para dentro do presídio, se essa prova é lícita, é legal ou não é legal. Ou seja, se o sujeito que está levando aquelas coisas para o presídio, o que é ilegal, ele não pode, por isso que ele leva escondido, se ele pode ser responsabilizado por aquilo ou não. Porque se a prova é ilícita, prova ilícita é prova imprestável, é prova que não pode ser utilizada no processo penal para condenar ninguém, né? Não pode, o juiz não pode considerar provas ilícitas. Se o Supremo determinar que algo encontrado em revista íntima é prova ilícita, então aquela pessoa que ilegalmente estava tentando levar um objeto para dentro de um presídio, para um presidiaio, não vai poder ser responsabilizada por isso. Muito bem, os ministros, eles vão definir se a prática viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à intimidade. Primeiro, esclarecer para vocês o que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É um princípio constitucional, um dos princípios mais importantes que a gente tem, que é o princípio de que o ser humano, ele é um fim em si mesmo. Ou seja, o ser humano, ele não pode ser instrumento nem do Estado, nem da iniciativa privada. Ele não pode ser... Qual que é o antônimo, o extremo oposto da dignidade da pessoa humana? É a escravidão, porque aí o ser humano é tratado como um objeto, né? Então, a dignidade da pessoa humana, ela determina que o ser humano não pode ser tratado como um objeto, como um instrumento para algo que não é algo que o próprio ser humano, que a própria pessoa deseja para si ou para outras pessoas. Ou seja, algo alheio à sua vontade que lhe está sendo imposto e lhe transformando num instrumento para o desejo de outra pessoa, de outra força, de outra coisa e por aí vai. Muito bem. E da proteção à intimidade, né? Eu acho que isso é meio autoexplicativo, né? Nós temos direito à intimidade, tanto que se quiserem saber das minhas mensagens de celular, o Ministério Público vai ter que pedir a quebra de sigilo telemático, o Judiciário vai ter que conceder, né? Não é assim, qualquer um pode ir lá e ver as mensagens que eu troco no meu celular, assim como ninguém pode ir lá e colocar uma câmera na minha casa. Presta atenção, há uma grande possibilidade de haver escutas e provavelmente câmeras de vídeo escondidas em casa. Né? Seu direito à intimidade. Porém, ocorre o seguinte, né? Dignidade da pessoa humana. O que de fato, na minha opinião, fere a dignidade da pessoa humana é a visita sendo utilizada como um instrumento para o criminoso ter o celular, ter arma ou ter droga ou ter informação dentro do presídio. Quem de fato está violando a dignidade da pessoa humana é o criminoso que está utilizando a visita como um instrumento para o seu projeto, para a sua atividade criminosa. Não é o Estado que está violando a dignidade da pessoa humana ao fazer revista íntima. O Estado está cumprindo o seu papel de garantir a lei. E o que diz a lei? A lei diz que o preso não pode receber de uma visita um celular, droga, uma arma ou qualquer coisa que seja dessa espécie, qualquer coisa que seja ilegal dentro de um presídio. Ou seja, o Estado, a polícia, o judiciário, o Ministério Público, está cumprindo o seu papel quando pede, quando autoriza, quando executa uma revista íntima. Porque é ilegal você levar essas coisas para dentro do presídio. De fato, o visitante que leva alguma coisa, ele é um instrumento. A dignidade da sua pessoa está sendo ferida. Agora está sendo ferida por quem? Pelo Estado? Não, está sendo ferida pelo criminoso, está utilizando aquela pessoa como instrumento. E também eles vão decidir se esses itens, como eu já disse, podem ser considerados para eventual responsabilização dos objetos encontrados por meio da revista íntima, como drogas ou celulares. O caso tem a chamada repercussão geral. Quando tem uma decisão com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, isso significa que todos os juízes do país inteiro, todos os tribunais do juiz inteiro... No juiz inteiro? Todos os tribunais no país inteiro precisam cumprir aquela decisão. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, nesse caso, decidir que isso fere a dignidade da pessoa humana, isso fere o direito à intimidade, portanto a revista é inconstitucional, e se é inconstitucional, a lei que prevê a revista precisa ser derrubada, e é derrubada e cai todos os juízes, se alguém, se o Ministério Público entrar com uma ação falando que precisa ter revista íntima, se a polícia pedir para ter revista íntima para o Judiciário, o Judiciário, o juiz de primeira instância e de segunda instância, ou o juiz do STJ, vai precisar negar, porque o Supremo vai ter criado esse precedente com a chamada repercussão geral. Hoje, o placar está 3 a 2, né? Os 11 ministros, ou agora os 10, né? Porque o Lewandowski saiu, os 10 ministros vão decidir, mas dos 5 que já votaram nesse caso, 3 votaram pela inconstitucionalidade da revista íntima, 2 votaram pela constitucionalidade da revista íntima, ou seja, nós estamos perdendo essa luta. E aí, mais uma vez eu reforço que se hoje diversos chefes de facção criminosa, olha a operação que foi deflagrada para proteger a vida do promotor que atuava e que atua contra o PCC, e do hoje senador e então ministro da Justiça, Sérgio Moro, olha a operação que foi deflagrada para impedir que integrantes de facções criminosas matassem o senador e matassem o promotor. Isso mostra o quê? O que isso evidencia? E foi algo que foi explicitado aqui dentro do Congresso Nacional, na CPI dos presídios, do crime organizado, o crime organizado, chefões do crime organizado, comandam o crime de dentro dos presídios, e comandam de dentro dos presídios porque as pessoas, esses chefões, eles ficam lá no regime de segurança, no presídio de segurança máxima, eles não saem, muitas vezes tem acho que só duas horas de banho de sol e etc, justamente por causa da sua alta periculosidade. Então como eles têm acesso ao mundo exterior? Como eles continuam sendo chefes mesmo estando presos? Porque eles têm acesso a celular. Muitas vezes os presídios são administrados pelo crime organizado, aí o sujeito tem TV, tem a cama box, isso aqui eu não estou falando de maneira leviana, sem ter prova, não, tem casos concretos, os editores podem colocar aí na tela casos concretos de mordomias dentro de presídios porque o crime organizado comanda esses presídios. Se a gente acaba... Isso já acontece com revista íntima. Imagina se a gente acabar com revista íntima a facilidade que os chefes de facção criminosa vão ter para se comunicar com o mundo exterior e, portanto, comandar o crime de dentro dos presídios. A gente já sabe que por total falta de controle do Estado brasileiro, os presídios hoje são faculdades do crime. O sujeito entra no presídio porque, sei lá, cometeu um furto e olha que para ser preso cometendo um furto, o cara precisa ser, no mínimo, reincidente. O cara que comete um furto uma vez, ele não vai para a cadeia. O sujeito que comete um crime com uma pena abaixo de dois anos, não vai para a cadeia. O sujeito que comete um crime, claro, a não ser que seja reincidente, etc., ele cumpre uma série de outros requisitos. E que comete um crime com uma pena abaixo de quatro anos, muitas vezes também não cumpre a sua pena em regime fechado ou até quem tem a pena abaixo de dois anos, você tem o acordo de não persecução penal, você tem o sursi processual, você tem o sursi penal, ou seja, você tem a suspensão da aplicação da pena ou a suspensão condicional do processo. Se você atender a determinadas condicionantes, o seu processo não anda e se extingue depois de determinado tempo, salvo engano, de dois a quatro anos. Enfim, às vezes o sujeito entra por furto, porque ele é reincidente e tal, e ele é preso por furto. Ou às vezes ele é preso porque ele é um aviãozinho do tráfico de drogas, ele é um cara do baixíssimo escalão do tráfico de drogas. Lá dentro, ele sobe na hierarquia do crime. Por quê? Porque ele é obrigado a se filiar a uma facção criminosa, porque o governo brasileiro não tem controle de dentro dos presídios, e se o sujeito está dentro do presídio e não se filia a uma facção criminosa, mas ele é morto, ele não sobrevive. Ele precisa estar protegido por algum grupo, por alguma facção interna que controla aquele presídio. É disso que a gente está falando. É de política de segurança pública real, e de política de segurança pública real, que agora está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, que na minha avaliação sequer deveria ter nessa discussão, porque essa é uma discussão que se fosse ter, era uma discussão que o Congresso Nacional deveria ter, e nem acho que o Congresso Nacional deveria fazer essa discussão, porque o Congresso Nacional discute quando há matéria de interesse da sociedade. E essa é uma matéria que eu não tenho a menor dúvida que a maioria esmagadora da população brasileira é a favor de revista íntima, porque sabe que muitas vezes, em partes íntimas, são levadas coisas para dentro dos presídios, porque isso é uma obviedade, porque isso é fato, porque há amplas provas, há amplos casos, vídeos, textos, processos que mostram isso. Então, meus amigos, vamos ficar muito atentos a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque o STF pode promover, mais uma vez, um retrocesso para a segurança pública brasileira, para as nossas vidas, para a dignidade da pessoa humana, das vítimas dos crimes, um atentado contra a dignidade das vítimas dos crimes, e, mais uma vez, atropelar prerrogativas do Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto